Protestos contra e a favor da ditadura militar reúnem poucas pessoas no centro do Rio de Janeiro. Mas apesar do público pequeno, bem pequenininho, sabe assim, houve confusão. Veja. A Marcha da Família, convocada pela internet, teve confronto entre grupos prós e contra a intervenção militar no Brasil. Toda a confusão aconteceu em frente ao Palácio Duque de Caxias, no centro do Rio. A manifestação tentava reeditar a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que aconteceu no golpe militar de 64. PMs do batalhão de grandes eventos montaram um cordão de isolamento para impedir que os dois grupos se enfrentassem. Mas não teve jeito. Manifestantes trocaram xingamentos e acusações. Um grupo de extrema esquerda atiou fogo na bandeira do Brasil e grupos de extrema direita levaram bandeiras azuis com o símbolo do movimento integralista, uma versão brasileira do fascismo italiano. O deputado federal Jair Bolsonaro, que é ex-capitão do exército, participou do ato e bateu boca com manifestantes contrários à marcha.